Você foi o maior dos meus casos De todos os abraços O que eu nunca disse Você foi o maior dos amores que eu tinha Por mais que eu canto Mas se desculpe Você foi o maior dos meus casos A mais estranha história que alguém já escreveu Você foi o maior dos meus casos E a minha saudade faz me matar De tudo outra vez Você foi Você foi o maior dos meus casos Você foi o maior dos meus casos Você foi o maior dos meus casos Você é a saudade que eu gosto de ter Você foi o maior dos meus casos Esqueci De tentar te esquecer Resolvi Que quer dizer por quê Decidi De lembrar quantas vezes Eu dei a vontade Você foi o maior dos meus casos E o maior dos meus casos E o maior dos meus casos Eu dei a vontade E o maior dos meus casos Tchau, tchau.